Meus amigos, a Senhora Netflix me enviou a primeira temporada completa de Vandinha com antecedência. Ontem aqui no canal já postei um vídeo de análise sem spoiler, né, comentando brevemente o que achei sobre a série, que inclusive eu amei, tá, logo aqui de cara o dedo pra vocês. Porém hoje nós vamos resenhar um pouco, a gente vai comentar sobre esse final um pouco quanto confuso de Vandinha. Quer dizer, não foi tão confuso, mas foi repleto de coisas, velho. Muitos não entenderam o que aconteceu e ainda teve um gancho absurdo pra segunda temporada, que inclusive eu tenho uma teoria muito boa sobre o que deve acontecer em uma eventual segunda temporada de Vandinha. Eu tenho um palpite muito bom sobre quem foi aquele stalker que enviou aquelas imagens pra Vandinha no final. Então simbora, porque no vídeo de hoje temos muito o que comentar sobre esse final enigmático da série Vandinha. E obviamente vai ter spawner, né? Hello my friends geek na voz e sendo bem sincero com vocês, eu esperava ser mais surpreendido com esse final da primeira temporada de Vandinha, porque, cara, eu acho que a partir do segundo ou terceiro episódio eu já sabia que o Hyde era o Tyler. Pra mim tava na cara, eu não sei vocês. Porque se observarmos ao longo da temporada, o roteiro fez de tudo pra que a gente acreditasse que o Xavier era o culpado. O Xavier sempre estava no pior lugar e no pior momento, só que o Tyler também marcou presença em diversos momentos suspeitos. E no final do primeiro episódio, quando o Hyde matou o Rowan na floresta, os meus dois suspeitos eram justamente o Tyler e o Xavier. Mas como a série fez eu acreditar que era o Xavier o tempo todo, então eu fui por eliminação, cara. Sendo que o próprio Xavier havia alertado a Vandinha no início da série a respeito do Tyler. Vocês lembram disso? Pois enquanto eles treinavam Arquiflash, o Xavier disse pra Vandinha ficar longe do Tyler, pois o Tyler e os amigos dele odiavam o fato de que a cidade de Jericó seja sustentada pela escola. E embora o Tyler tenha dito posteriormente pra Vandinha que ele mudou, que ele não é mais essa pessoa, que ele não cultiva mais essas amizades, que ele é, enfim, outro ser humano, mas a gente sabe que no final das contas era exatamente o que o Xavier disse no início da temporada. E com isso a Vandinha armou uma emboscada pra ele na floresta no final, porém a essa altura a Vandinha achava que o orientador aqui em Boots era a mestre por trás do Tyler. Afinal todo o Hyde, toda a criatura, que é aquele bicho medonha lá, tem um mestre que o comanda, que na cabeça da Vandinha naquele momento era a Kim Boots. Só que pra mim isso não fazia sentido, né, porque a Kim Boots tinha acabado de morrer pelo próprio Hyde, mas os Hydes, eles são fiéis aos seus mestres, então não fazia sentido uma coisa com a outra. Sendo que o Tyler, né, posteriormente no final do episódio, ele ouviu aquelas fitas da orientadora Kim Boots durante as sessões que ela tinha com o Tyler, a respeito de que sempre que eles tocavam no assunto mãe do Tyler, ele ficava diferente, ele ficava frio, ficava distante, ficava estranho. Ou seja, esse era o X da questão, porque nós descobrimos que o pai do Tyler, o policial, se apaixonou e se casou com uma excluída chamada François, e com isso a depressão pós-parto acionou um distúrbio na mãe do Tyler. Ou seja, ela era uma Hyde, e o pai do Tyler viveu a vida inteira apavorado, sem nunca saber se ela passou esse distúrbio pro seu filho, pro Tyler. Só que a mãe do Tyler estudou na Escola Nunca Mais lá no passado, e a atual diretora Wims disse que ela era uma mulher encantadora, e que nunca havia perguntado sobre o que a François se identificava, pois no fundo ela era uma Hyde, e ninguém sabia. E com isso o pai do Tyler apareceu, conseguiu impedir a Vandinha a tempo, né, do pior acontecer, só que lá na delegacia o Tyler chegou no ouvido da nossa querida Little Vanda, e confessou tudo. Ele disse que ele era o Hyde, e que inclusive foi ele quem plantou aquelas pistas falsas lá no Xavier, pra ele ser incriminado e preso. Porém a Vandinha foi expulsa do colégio pela diretora, afinal a Wims havia dito pra Vandinha que mais uma infração, e ela tava fora. E foi exatamente o que aconteceu. A Vandinha tentou recorrer ao Xavier, após descobrir que ele não era mais o Hyde, porém o Xavier disse algumas verdades, né, pois quem fica perto da Vandinha acaba se machucando no final, sendo que alguns morrem, né, pra falar a verdade, como foi o caso do Rowan, que se aproximou da Vandinha e bateu as botas no início, a diretora Wims no final, o Eugene, que quase foi morto, o Xavier que foi preso, ou seja, o garoto soltou algumas verdades na cara da Little Wanda. E o Xavier, ele complementou no final, de que era necessário que a Vandinha fosse embora, que ela saísse desse lugar, porque só dessa forma ela conseguiria salvar a todos. Somente com a ausência da Vandinha e Nunca Mais, que ela iria conseguir salvar a escola, cara. E foi justamente o que a Vandinha queria fazer no final. Ela saiu da escola. Não sabemos ao certo se ela vai retornar ou não pra Nunca Mais, porém não deixa de ser um detalhe interessante que o roteiro nos mostrou no início do episódio com a fala do Xavier. Porém, mesmo compreendendo isso, a Vandinha sabia que, por enquanto, ela tinha que ficar na escola. Afinal, a profecia só iria se cumprir com ela presente, que era justamente o grande embate entre a Vandinha e o Crackstone. Pois a mãe do Rowan, né, no início da temporada, que era uma vidente mega poderosa lá do passado, ela disse que um dia, na escola Nunca Mais, iria chegar uma garotinha parecida com a Vandinha, e que o Rowan, ele tinha que impedir essa garota, porque senão o pior iria acontecer. Muitos iriam sofrer caso a Vandinha pisasse os pés e Nunca Mais. Esse foi o recado que a mãe do Rowan disse pra ele. Ou seja, foi por isso que o Rowan, ele tentou matar a Vandinha no início da temporada, pra evitar que o pior acontecesse, que era a profecia do Crackstone. Sendo que minutos após, a Vandinha se encontrou com a Bianca, e disse que as Belladonas deveriam estar prontas caso o pior acontecesse. E de fato, as Belladonas estavam prontas e ajudaram a Vandinha a derrotar o Crackstone no final. Mas calma que já já a gente chega lá. E quando a Vandinha estava saindo da escola, a Marilyn, né, deu pra Vandinha uma planta chamada Oleandro Branco, que era uma das plantas mais mortais do mundo, que também simbolizava o destino e a renovação. Ou seja, nessa cena, a Vandinha, ela percebeu que a Mestre era a Marilyn, era aquela ruiva. Sendo que a Vandinha, antes de ir até o trem com a diretora, pediu pra Rims um favor final, que foi justamente desmascarar a Laurel, cara. Era ela. Ou seja, a Laurel fingiu a própria morte, conseguiu emprego na escola Nunca Mais, libertou o Hyde e tudo isso pra pôr o seu plano em ação. E esse foi outro plot twist também no final, que eu já consegui identificar lá no terceiro episódio. E já suspeitava dessa ruiva desde o início, né? Porque, vocês lembram que ela entrou lá na sala das Belladonas, daquele grupo super secreto que ela instalou os dedos? Só naquela cena eu percebi que essa personagem tinha alguma coisa de estranho. Já suspeitava dela. Acontece que a Laurel usou um composto de plantas pra libertar o Hyde dentro do Tyler, pois o pai da Laurel vigiava todos os excluídos da cidade, e ele contou o segredo da família Galpin pra Laurel quando ela era apenas uma garotinha. Então a Laurel manipulou o Tyler mostrando a verdade pra ele em relação a sua mãe, que ela era uma Hyde. Então a Laurel utilizou a caverna pra aplicar o composto das plantas que ela cultivava, e por fim, fazer o Tyler o seu novo servo, o Hyde. Porém a Vandinha novamente armou uma emboscada pra poder pegar a Laurel lá no pulo do gato, afinal o Tyler era na verdade a diretora Wims, que é uma metamorfo. Só que aí é uma cena bem forçada, a Laurel, né, que tava completamente indefesa naquele momento, conseguiu se livrar das duas em questão de segundos. Ela conseguiu matar a diretora Wims, né, com aquela injeção lá daquela veneno de planta que ela tem, e ainda por cima deu uma pasada lá na Vandinha, mano. Ela tava totalmente indefesa naquele momento, não tinha como ela escapar dali. Só que o roteiro, né, deu aquela forçação de barra. A gente sabe disso. Sim, Geek, mas pera aí. O que é que essa ruiva, o que é que a Laurel, ela tem a ver com tudo isso? Qual que é o contexto dela dentro de toda essa história? É justamente aí que entra o Joseph Crackstone, que faz parte da árvore genealógica da família da Laurel. E segundo a Laurel, o Crackstone era um visionário que queria proteger os padrões, né, seres humanos comuns, dos excluídos. Só que a Good Adams, que é uma ancestral da Vandinha Adams, matou o Crackstone no passado, e ainda por cima roubou as terras do Crackstone pra poder erguer a escola nunca mais. Ou seja, o cara odiava os excluídos, e mesmo após a morte, a galera foi lá e construiu uma escola pra excluído, em cima das terras que ele possuía, mano. O cara só faltou subir pelas paredes aí, o Crackstone. Não, e quem vai subir pelas paredes também é o Tio Geek, caso vocês não deixem a voadora no like embaixo, cara. Provida que a gente tá no meio do vídeo ainda, tem muita coisa pro Tio explicar. Deixa a voadora, se inscreve, ativa o sininho, me segue lá no Insta, faz tudo isso pra poder acompanhar os próximos vídeos do Mundo Geek aqui no YouTube, capite? Sendo que nós descobrimos também que a Good Adams foi a fundadora do grupo das Beladonas, que é uma organização de excluídos que se uniam com outros opressores. Porém, ao longo dos séculos, a família da Lauren permaneceu firme com os propósitos do seu ancestral, Crackstone, e descobriram um jeito sobrenatural de resolver essa situação. Pois o irmão da Lauren, que é o Geralt Gates, já falecido, ele tentou matar o pai da Vandinha, que é o Gomes Ados, lá na festa Raven. E essa é uma parte fundamental, cara. Afinal, o Geralt estava apaixonado pela namorada do Gomes, que era a Mortiça, a mãe da Vandinha. Porém, o Geralt não conseguiu o que queria e acabou morrendo nas mãos da mãe da Vandinha. Afinal, o pai do Geralt era um fanático que odiava os excluídos e ficou furioso porque a mãe do Geralt acusou seu próprio filho de ser um excluído. E na noite da festa Raven, o pai do Geralt deu a ele uma das amostras de Beladona pra ele batizar as bebidas da galera e apagar geral da escola. E tudo isso é claro pra poder provar que o Geralt ainda era o filho dele, mano. Sendo que a Beladona é uma planta extremamente tóxica, que pode ser utilizada na preparação de alguns medicamentos naturais especificamente pra aliviar sintomas de cólicas gástricas devidas às úlceras. No entanto, a planta só deve ser utilizada por profissionais, né? Sendo venenosa quando utilizada sem conhecimento em casa. Só que os medicamentos com esta planta não devem ser utilizados por pessoas com batimento cardíaco acelerado. E durante a luta contra o Gomes, o Geralt estava com os batimentos acelerados e acidentalmente foi exposto à Beladona que estava no seu bolso. Ou seja, a família da Lara está ligada diretamente pelo senso de vingança com os Addams. Não é de se estrear que a Vandinha tenha parado no meio de toda essa confusão. Primeiro porque a Good Addams, a ancestral da Vandinha, matou o Crackstone, que é um dos ancestrais da família da Lara. E segundo que a mãe da Vandinha matou o irmão da Lara. Ou seja, as famílias estão ligadas pelo senso de vingança, velho. E já a Lara, por sua vez, adotou uma abordagem mais sobrenatural, se é que vocês me entendem. Porém, a Good Addams não apenas matou o Crackstone no passado, como também amaldiçoou a alma do cara para que ele não se libertasse jamais. Já que a Good Addams trancou o Crackstone no sarcófago com uma fechadura de sangue e somente um descendente direto da Good Addams poderia abrir. Ou seja, a Vandinha era a descendente da Good Addams e o sangue dela iria servir. Tanto é que nas visões da Vandinha, ela viu a Good Addams falar o tempo todo de que a Vandinha era a chave. Porém, tudo isso iria matar a Vandinha, mano. Era um sacrifício e ela quase bateu as botas. Sim, Geek, mas peraí, como que a Laurel chegou nessa conclusão? Como que ela descobriu a respeito disso tudo, desse feitiço, sabe, do sangue da Vandinha? Como que ela chegou nessa conclusão? Exatamente através do livro escrito pela Good Addams, que é o livro das sombras. Porque quando a Vandinha e a galera da escola foram naquela feira, a Vandinha junto com o Eugene invadiram o museu que estava fechado e lá ela percebeu que o livro das sombras da Good Addams era uma cópia. As páginas estavam em branco. Ou seja, alguém pegou o livro das sombras original dos peregrinos e colocou uma cópia no lugar. E esse alguém foi justamente a Laurel. Através desse livro de feitiços, ela descobriu uma forma de ressuscitar o Crackstone através do sangue da Vandinha. Aí a Laurel foi lá, cortou a mão da Vandinha e por fim libertou o brabo, o Crackstone. Ou seja, a Laurel, ela concluiu o seu objetivo. O objetivo da família, na verdade. Que era justamente libertar o Crackstone e dizimar todos os excluídos. Afinal, o Crackstone, ao longo dos anos, foi o cara que mais chegou perto de realizar esse feito, né? E agora ele está liberto. Bicho vai pegar. E surpreendentemente, o Crackstone esfaqueou a Vandinha. Essa cena foi muito pesada, cara. Porém, de um jeito que até agora eu não consigo entender, afinal foi um deus ex-máquina absurdo, a própria Good Addams apareceu e disse que o colar da Vandinha era um talismã poderoso. Afinal, ele servia não apenas para conjurar as visões que a Vandinha vinha tendo, como também para conjurar espíritos, como foi o caso da Good Addams. Porém, uma vez conjurado, a Vandinha nunca mais voltaria a ver a Good Addams. Ou seja, aquele momento também era uma despedida. E com isso, a Good Addams passou por dentro da Vandinha, curou as feridas da garota e mãos à obra, fia. Porque agora vai rolar um quebra-pau da zorra. Sendo que antes disso tudo, a Good Addams chegou para a Vandinha e disse que ela teria que esfaquear o coração sombrio do Crackstone. Afinal, somente dessa forma que ele nunca mais iria voltar para assombrar ninguém. Porém, a Elid, a amiga colega da Vandinha, finalmente se transformou em um lobo após ela achar que seria impossível isso acontecer um dia. Afinal, a única parte que ela tinha desenvolvido de um lobo eram as garras. Porém, a transformação completa aconteceu e ela ajudou e deu uma surra no Tyler. Agora sim, a série Vandinha, como eu disse na minha análise, sem spoiler, tá? Link em cima nos cards para vocês assistirem depois. Cara, a série Vandinha, ela pode ser legal, pode ser divertida ou o que for. Mas esse CGI do Hyde... Ai, Netflix! Mano, que negócio horroroso, mano. Dava para ter feito algo melhor o Netflix. O Hyde da série está parecendo aqueles bichos lá do filme Scooby-Doo, a Ilha do Espanto. Então a galera da escola se uniu para deter o Crackstone. E um detalhe bem legal que eu gostei ao longo da temporada é que o segredo para entrar na sala secreta é o estalo de dedos da música Família Addams. Porque talvez, caso você não tenha tido nenhum contato com a Família Addams desde então, e esse seja o seu primeiro momento com a série da Vandinha, mas, cara, isso daqui, ó, é um dos estalos mais icônicos da história da cultura pop. Todo mundo reconhece, velho. E com isso chegamos no tão aguardado embate entre Vandinha Addams e Joseph Crackstone. E aí rolou um quebra-pau da zorra, o Crackstone meteu a flecha na Vandinha, a Bianca apareceu para ajudar como havia alertado a Vandinha no início, e por fim a Vandinha lembrou do conselho da Gude Addams e acertou o coração sombrio do Crackstone. Afinal, essa era a única forma de detê-lo de uma vez por todas. Meus amigos, dois detalhes muito importantes que rolaram durante essa luta do Crackstone com a Vandinha. Primeiro que eles reviveram aquele momento da profecia que estava na página do livro, né, lá no desenho, que era justamente a Vandinha enfrentando o Crackstone, e aqui de fato aconteceu. E segundo que quando o Crackstone bateu as botas, o anel que ele usava caiu e ficou aderível no chão. Pelo visto, aquele anel era a fonte dos seus poderes. Só que a série não mostrou alguém pegando o anel depois que ele caiu no chão, cara. Então será que esse vai ser o plot pra segunda temporada de Vandinha? Será que alguém pegou esse anel sem ninguém saber e adquiriu os poderes do Crackstone? A minha principal teoria é que a Bianca, ela pegou esse anel sem ninguém saber, e quem sabe ela conseguiu absorver os poderes do Crackstone. Mas calma que lá pro final do vídeo eu vou mostrar essa teoria com mais detalhes pra vocês. É uma teoria muito boa inclusive, cara, aguarda aí. Porém a Laura apareceu armada, né, apontando pra Vandinha, mas aí o Eugene surgiu com seus amiguinhos e salvaram o dia. As acusações contra o Xavier foram retiradas, ele deu um celular de presente pra Vandinha, né, dando a entender que pode pintar o relacionamento entre os dois na segunda temporada. E quando a Vandinha estava digitando as últimas palavras do seu livro, ela se perguntou se aquele realmente era o fim da história, ou então se todos os envolvidos nesse esquema eram peões de algo ainda maior. Cara, eu acredito que sim, todos ali são peões de algo ainda maior. Tanto é que a própria Laura, ela chegou a comentar isso com a Vandinha minutos atrás, é exatamente a mesma coisa, de que tem algo maior por trás de que a Vandinha não faz ideia. Cara, tem caroço no Angu, vai por mim. Será que existe uma força maligna, ainda mais poderosa que o Crackstone por trás disso tudo? O que importa mesmo é que teremos mais do Tyler, modo monstro do Scooby-Doo era do espanto, na segunda temporada, né? Agora o que vai acontecer com ele não sabemos, porque ele estava sendo encarregado da legacia, acorrentado e provavelmente iria ser preso. Mas e agora que ele provavelmente fugiu, pra onde que ele vai? Porque quando iniciar a segunda temporada, todas as autoridades estarão atrás do Tyler, incluindo seu próprio pai. E quando a Vandinha estava no carro, ela recebeu algumas imagens de um stalker no seu smartphone, dizendo que iria acabar com a Vandinha. Em uma das imagens, vemos a Vandinha e o Tyler na lanchonete, e na outra imagem, no exato momento em que o Xavier deu o celular pra Vandinha na escola. Ou seja, o stalker da Vandinha é alguém que frequenta a lanchonete em que o Tyler trabalhava, e que também frequenta a escola Nunca Mais. Não sabemos se é um aluno, ou então se é um professor, mas é alguém que frequenta, é alguém que está presente diariamente na escola Nunca Mais. Isso eu tenho 100% de certeza, e agora iremos desenvolver a nossa teoria. Porque o meu palpite é que talvez o stalker seja a Bianca. Porque embora ela tenha ajudado a Vandinha no final, mas ela sempre teve esse espírito competitivo com a Adams, né? O que poderia levar a ser a número 1 isolado da escola. Porque com a Vandinha, ela passou a ter uma oponente à altura. E agora, talvez, ela tenha encontrado o anel do Crockstone que caiu no chão, afinal ela também estava no local na hora que isso aconteceu. Lembremos. E quem sabe, ela absorveu o poder do Crockstone, e agora está atrás da Vandinha no modo stalker, está tramando alguma coisa. E se vocês observarem, uma das fotos que o stalker mandou pra Vandinha, foi tirado do lado direito, onde a Vandinha normalmente toma seu café na lanchonete do Tyler. E essa foto foi tirada no sexto episódio, no dia do aniversário da Vandinha. E durante a cena, é possível vermos uma mulher loira sentada perto do local, onde o stalker tirou a foto. Então será que foi ela? Eu acredito que não, cara. Porque se lembrarmos, a única pessoa que vimos que sentou naquela direção da lanchonete ao longo da série, foi a Bianca, quando ela se encontrou com a sua mãe. Se vocês perceberem, é a mesma posição de quem tirou a foto, cara. Sendo que a Bianca, por si só, embora não tenha sido muito desenvolvido nessa primeira temporada, mas ela é uma das personagens mais misteriosas dessa série Vandinha, né? Porque durante a conversa que ela teve com a sua mãe, lá na lanchonete, a gente descobriu um monte de coisa, né? Foram várias revelações. Parece que a Bianca, anteriormente, ela fazia parte de um culto chamado O Canto da Manhã, de desenvolvimento pessoal, só que, na verdade, a galera roubava dinheiro dos outros. E o Gideon, né? Que era o padastro da Bianca, quer ela de volta em casa, sendo que a Bianca mudou seu nome ao longo dos anos. Antes ela se chamava Brand Jane, e agora ela se chama Bianca Barclay. E segundo a mãe da Bianca, ela usou o seu canto da sereia pra entrar na escola nunca mais. Canto esse que vimos ela usar também no Tyler no último episódio. Ou seja, ela meio que hipnotiza as pessoas, né? E parece que ela usou o seu canto de sereia na diretora Wims pra entrar na escola nunca mais. E embora eles não tenham desenvolvido esse arco da Bianca ao longo da série, o que claramente é um indício pra segunda temporada, mas eu ficaria de olho na sereia, tá? Porque ela é uma personagem obcecada por poder e quer vencer e quer ser a número um. Ou seja, ela vai fazer de tudo pra se livrar de quem estiver no seu caminho. Ela quer votar a ser a rainha da escola. E a essa altura, a Vandinha é a única que poderia fazer frente à Bianca. E a descrição da Bianca bate com a do Stalker, que é alguém que frequentava a lanchonete do Tyler e que também estuda na escola nunca mais. Mas e aí, meus amigos, vocês gostaram da teoria do Tio Geek? Ou então ela é puramente irada em Nescau, não faz o menor sentido? Vocês têm palpites, têm expectativas pra segunda temporada? O que vocês acharam dessa primeira de Vandinha? Comenta aí embaixo que eu vou estar lendo e respondendo todos os comentários. Vocês estão vendo esse vídeo que tá aparecendo aqui em cima do Escudo do Capitão? Cara, clica nele que foi minha análise sem spoiler da primeira temporada de Vandinha. Vai lá que tá legal. Não se esqueçam da voadora no like aí embaixo, isso é muito importante. Se inscrevam, ativem o sininho e me sigam lá no Insta, arroba lucasemgeek, que é nóis. É isso, até a próxima. Valeu, falou e fui!